Música Chegamos em Itaipava, que é um distrito de Petrópolis E nosso plano inicial era a gente parar no mirante Mostrar pra vocês que ao longo da Washington Luiz, lá da BR-040 Tem vários mirantes, lugares legais pra você parar e admirar a serra Só que por conta do trânsito, por conta do acidente A gente veio direto pra Locanda Bela Vista E tem um restaurante que é aberto pra não hóspedes Aqui eles servem, tipo, café da manhã, almoço, piquenique, jantar E o lugar é lindo Tá rolando um piquenique ali, super bonito Tá rolando um piquenique mesmo Estou impressionado com esse lugar É muito lindo Lá atrás tem uma piscina maravilhosa E ele é todo decorado com peças de antiguidade Realmente parece uma viagem no tempo Mas foi o Bruno que aprendeu a história do prédio Conta pra galera A casa tá linda E o mais legal é que os móveis são preservados dos donos originais dessa casa Era uma família, uma brasileira, que se casou com um francês E essa casa foi construída na década de 30 O espumante é uma bebida muito celebratória, né? E eu acho que um dos métodos mais celebratórios que tem é o tal do sabrage Que é com uma faca, com uma espada Que você abre a garrafa Será que eu vou dar conta? Com certeza Vamos lá Aí, pode Calma O que eu errei? Tá nervoso? O que eu errei? Estica um pouquinho mais o braço, que vai te dar mais ângulo Isso Ó, ele tá Deixa ele retinho e só deslizar Pode bater que vai Gente, olha Olha como o sabre tá ficando Deixa ele retinho Isso, só deixar ele reto Deixa ele deslizar Saúde Saúde Obrigado, Giovanni Saúde, gente Mais gostoso depois dessa técnica toda pra abrir Pato confit Um molho de ameixa preta Um risoto de laranja E farofinha de castanhas Que delícia Para o senhor Uma terrine de rabada Servido com o demi-glace da própria rabada Um risoto de grana padando E acompanhando o agrião Na entrada a gente comeu um rolovan Com os cogumelos aqui da região Um folhado delicioso Super amanteigado Então é muito bem feito Os principais estão assim O chefe aqui apresentou pra gente Sem contar que todo o ambiente é muito gostoso A gente tá aqui de frente com o gramadão Vendo a serra no fundo Que experiência incrível Ela tá uma delícia Ué, Bruno, o que é isso aí nessa mão? Como eu tô dirigindo Não Posso Beber Eles me deram um espumante pra levar pra casa E aproveitar lá no chalé que a gente tá indo Bora nessa!